É, gente, eu tava falando, eu tava falando sempre de novo nos meus vídeos, o que que tá acontecendo? Por que que o povo não reage? Por que que a gente não vê nada? Preocupante, preocupante que o povo é tão silencioso, preocupante. Mas agora, pelo menos, os italianos começam a reagir. Sempre são os italianos ou os franceses, né? Daqui, não acontece nada. Não. A gente quer continuar a trabalhar e pagar os impostos. Tanto faz se os impostos são elevados, se nós temos que pagar mais pro nosso plano de saúde. Tanto faz. O alemão paga. Paga. Enquanto parte dos italianos agora começam a fazer uma pequena rebelião contra a inflação. É, nós vamos ver cada vez mais que as pessoas vão perceber que a inflação, desculpem, a inflação tá em alta. Inflação em alta, preços subindo, é, né? O nosso salário sendo cada vez menos. Os italianos agora queimaram suas contas de eletricidade e cercaram a prefeitura. Desculpem o barulhinho, né? Eles provavelmente não serão os últimos com sua rebelião. Os italianos, indignados, queimam suas contas de eletricidade. É uma manifestação em Nápoli. E querem, queriam invadir a prefeitura. Os cidadãos estão protestando contra a inflação extrema e os custos de energia e se recusam a pagar. Se recusam a pagar ou eles não podem mais pagar, gente? A revolta ainda é pacífica. Os cidadãos da cidade de Nápoli dançam em frente à prefeitura, acenam suas contas de luzes e depois as queimam em barrios. Eles não querem mais pagar esses preços excessivos de eletricidade e gás, gritaram. Alguns manifestantes também tentaram entrar na prefeitura. A polícia teve que empurrá-los para trás, proteger os políticos locais. Na verdade, a gente sabe, nesse momento, os políticos locais também não têm nada a ver, mas eles são a base. Então, eles têm que fazer alguma coisa. São principalmente os desempregados de longa duração que se reuniram para a manifestação. Não podemos mais ouvir as promessas dos políticos. Não podemos pagar as contas de gás e eletricidade com nossos benefícios de desemprego. Eu digo uma coisa para vocês. Agora, talvez, ainda são as pessoas que não têm emprego. Daqui a pouco, vão se juntar muito mais, porque cada vez mais pessoas vão perceber que nós estamos em queda livre. Se, como esperado, os preços da energia continuaram a subir, haverá também protestos em muitas outras cidades europeias. Já a grande mídia alemã está tentando, claro, enquadrar essas futuras manifestações, sobre as quais eu já comentei, de pessoas quase sem um tostão, que estão desesperadas com o movimento de direita. Eles colocam já futuras, prováveis, futuras manifestações, que nem aconteceram ainda. Já colocaram, já avisam como eles têm medo e como eles já, antes de começar as manifestações, no canto direito. Semelhante ao que foi tentado com as marchas de protestos contra certas medidas. Vocês lembram ainda do bichinho? E contra a lei de... Isso. Talvez vocês, uns e outros, talvez vocês lembrem ainda, que também apontaram com os dedos e disseram, ah, essas são só pessoas da direita. Conspiradores. Meu Deus do céu. Todos os conspiradores são da direita. Assim que eles vêm para as pessoas terem medo de se juntarem, porque são depois vistos como pessoas da direita. E direita aqui na Alemanha, aí você é visto assim como, meu Deus, né? O grande N. É. É. Ah. Isso que nós chegamos. E ontem ainda, falei com o nosso querido casal com o qual nós tivemos esses dias dando uma volta pela montanha. É para aqueles que ainda continuam no vídeo, né? Sei que muitos já desligaram, mas para você que continua sempre até o final do vídeo, nós temos ainda mais informações para aquele que diz, não, não, o Caio traz muita informação. Às vezes ele fala um pouco outras coisas, mas, no fundo, no fundo, eu posso aproveitar dessas informações. Então, nós falamos ontem, ontem com esse casal, onde eu fui falar para vocês que o contrato com o fornecedor de energia foi encerrado pelo fornecedor por causa do baixo preço e eles tinham pago, gente, 300, se não me engano, 340 ou 370 euros por mês para aquecer e pagar a luz para duas casas. Não sei o tamanho das casas, né? Cento e poucos metros, eu acho, mais ou menos, né? 370 euros, tá? E esse contrato, ó, foi cortado pela empresa, fornecedor. E ontem, quando eu falei com eles, ela disse, ela recebeu uma oferta dessa mesma empresa, se essa empresa fornecesse eles da mesma forma, eles hoje, ela nem me disse, ela nem me disse, ela colocou na calculadora quanto eles iam pagar para aquecer o lar deles e ter eletricidade. Sabe quanto? Ela colocou na calculadora porque o preço foi tão absurdo. E eu ainda perguntei, quando ela me mostrou o valor, eu disse para ela, isso é que moeda? Isso é real? Isso é rublo? Isso é o quê? Ela disse, não, isso é euro, preço em euros. Preço total do ano que eles iam pagar se eles aceitassem essa oferta. Mais de 13.300 euros por ano, gente. Mais de mil euros por mês. Mil e cem euros. De 340, 370 para mil, mil e cem euros. Três vezes. Três vezes. Essa é a verdade, gente. E essa é a informação que eu deixo para vocês que ficam até o final. Que sempre compartilham, que sempre estão ligados. Agradeço por isso, né? Mas pensam bem, gente. E vocês têm que ver que eles, vocês vão dizer, ah, 370 talvez não foi tanto. Sabe por quê? Porque eles têm fogão a linha dentro de casa deles. Né? Fogão a linha. Certo? E por isso, eles no passado não tinham pago muito para duas casas. Mas agora, até esse preço razoável triplicou. Eles ficaram, claro, eles têm condições. Ele tem uma empresa boa e ela também trabalha. Tudo bem, gente. Mas pensam um pouco para onde nós estamos indo. E esses preços de energia vão ser, logicamente, mostrados daqui a pouco também nos preços dos alimentos. Em todos os setores. E assim, nós estamos sendo... Como é que eu vou dizer? Estão querendo acabar com a gente. Em pouco tempo. Já falei em desindustrialização. Tudo indica que isso vem a acontecer agora, porque as empresas não conseguem mais pagar as dívidas. Os preços, eles vão ter que procurar uma solução. Fechar as portas. Muda para a Hungria, por exemplo. Porque lá a energia é a mais em conta aqui dentro da União Europeia, por exemplo. Muda para... Mas isso tudo demora. Isso você não faz de uma hora para outra. Gente, nós estamos vivendo num momento... Eu, assim... De vez em quando não consigo mais dormir à noite. Imagina. Imagina. Muito preocupante a situação. A gente não sabe mais o que fazer. Difícil. Difícil. E ainda tem gente que não percebe. Isso é o que mais me assusta. Tem pessoas que não percebem. Gente, forte abraço. Mal no coração. Dessa vez... Pesado esse vídeo. Até mais, gente. Obrigado.